Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo e vamos tratar de um assunto curriqueiro nos dias atuais, que é a instabilidade do judiciário e também das instituições no Brasil. Por que tanta crise? Por que tanto bafafá nessas decisões que o STF toma? Seja ela para um assunto ou outro, a imprensa agora está cobrindo tudo do STF, está virando uma verdadeira novela e por que essas coisas vêm acontecendo cada vez mais no Brasil. Logicamente, o avanço da tecnologia permite mais e mais pessoas cobrir eventos diversos, usando celular, usando câmeras portáteis, custo muito mais baixo para produzir materiais. E, logicamente, os políticos vêm se utilizando do sensacionalismo para aumentar muito mais aquilo que não tinha sentido de aumentar. Mas, tirando esse começo de explicação, logicamente, nós temos a integridade do sistema, principalmente o judiciário que pune qualquer tipo de pessoa ou instituição. Enquanto essa instituição não tem imparcialidade, ela não caminha em direção a justiça nas suas decisões, evidentemente que a coisa fica cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, principalmente para o cidadão comum, que acaba havendo uma instabilidade muito forte do país. E por que isso acontece? Primeiramente, nós estamos no regime republicano. E o regime republicano, ele é formado por políticos que são escolhidos pela população. Podemos dizer, então, que a população escolheu os políticos e esses políticos são os responsáveis por escolher o STF. Mas aí você pode me dizer, mas Marcos, o STF é escolhido pelo presidente. Aí eu te falo, da onde que veio o presidente? O seu voto vem do que mais um presidente? De um partido, parte de algo. Então, uma parte da sociedade está escolhendo ou indicando um ministro do STF. E quem que está fazendo a análise desse ministro para que ele entre entre lá e faça as leis? O Congresso Nacional, que é formado pelo quê? Por diversos políticos que também foram eleitos pelo povo. E cada político tem um partido. E um conjunto de partidos forma uma coligação que tem uma ideologia, um pensamento que eles seguem. E o resto? O resto fica à deriva, porque esse pensamento que todos convergem, acaba afetando aqueles que não convergem. Então, o que acaba acontecendo é uma política que envolve também os ministros do STF, que são escolhidos por esse monte de políticos. É por isso que nós estamos nessa instabilidade. Porque é uma briga de poder. E essa briga de poder acaba afetando o povo. Às vezes, uma decisão para derrubar um partido ou um pensamento no país, acaba afetando praticamente a todos. E isso fica muito claro quando você vê o PT brigando com o PSDB, o MDB, outros partidos, ou mesmo se juntando para defender algo que está fora da natureza do brasileiro, que é instituir o estado de minorias, ao qual esses partidos que deram sustentação para o STF defendem. E aí, pressionam naturalmente os ministros do STF a apoiar esse tipo de programa de governo ou essa ideologia através do seu julgamento. E seu julgamento fica parcial, ou seja, tendencioso. E tendo uma tendência, você perde a legitimidade que é que todo brasileiro respeite e vê o STF como um guardião da Constituição. Então, se os políticos colocaram os ministros do STF, nós não temos especificamente um guardião da Constituição ou guardiões. Nós temos verdadeiros bois de piranha. Claro, porque os políticos modificam a Constituição e as leis para beneficiar quem está no poder. Então, a cada presidente da República, nós temos um plano de governo e uma forma de ver a política, as decisões e o poder. E o que acontece? Modifica as regras que outros fizeram. Então, se o presidente sai, o outro modifica aquilo que o outro deixou. E isso acaba sendo um ciclo vicioso. Algumas regras que são maravilhosas acabam sendo derrubadas porque não querem que o outro governo fique com os louros da vitória. Então, o que acontece? O Brasil está sempre subindo e descendo. Subindo e descendo. Uma instabilidade fora do comum. E aí começa a provocar essas novelas, essas expectativas em prol de decisões do STF, como está ocorrendo com o indulto, como está ocorrendo com diversas outras decisões que são sensíveis à grande parte da população ou aquela população que está hoje no poder. Hoje, por enquanto, está à esquerda e depois será substituída pela direita. Normal. Vai ter a camada da população, que é a maioria do povo brasileiro, que votou na direita. E aquela camada da população, aquela parte da população que votou na esquerda, vai ficar prejudicada. Totalmente prejudicada. E aí vem esse discurso, às vezes patriótico e demagogo, dizendo que será governo para todos. Não. Numa república jamais irá se governar para todos e jamais irá convergir ideias rumos a um padrão de pensamento que fique por muito tempo e que não faça as leis mudarem conforme os gostos. Portanto, pessoal, hoje nós temos uma constituição retalhada, ao qual as leis são modificadas toda hora e não tem qualquer segurança jurídica, não tem qualquer bom senso para quem investe, quem vive. Porque quem vive e quem investe é que sofre. Ou sofre com falta de segurança, porque muitas decisões de guerras políticas acabam afetando a população, ou simplesmente você tem uma crise econômica e financeira. Tanto nas instituições como o Congresso Nacional, como órgãos fiscalizadores, órgãos reguladores, e principalmente o Judiciário, que serve para defender a nossa Constituição, mas, como disse, são, entre aspas, indiretamente políticos, políticos partidários. Quando você olha um ministro ou outro, você vai olhar um político na sua frente. E como se resolve esse problema de instabilidade? É tendo alguém ou algumas pessoas que possam verdadeiramente ser os guardiões ou guardiões da Constituição sem o viés político ideológico. Ou seja, o povo ter um representante ou representantes que possam guardar a Constituição e defendê-la contra quem? Os políticos. E como que se resolve a crise no STF? Se resolve na forma como eles são indicados. Em uma república é impossível isso acontecer. E por quê? Não poderia ser a OAB a instituir ou fazermos um mandato menor, em vez de ser algo até aposentadoria, 4, 5, 10 anos, desse profissional julgar os problemas da população? Não. Isso não vai resolver o problema. O problema tende, às vezes, até a agravar. Por quê? Para se manter no poder, começa a fazer certas coisas. Ah, se vai ter reeleição do STF, se não vai ter reeleição. Começa essa novela que não para. E aí o Brasil fica mais estável. E a cada tempo vai modificando os ministros do STF, logicamente vai se gerando uma estabilidade política sem precedentes e uma estabilidade judiciária, principalmente. E aí, como que se resolve isso? Se resolve tendo representantes que não têm vínculos partidários e vínculos de nenhuma influência de grupos econômicos. Porque você acha que o STF não está sendo envolvido em jogatinas ou interesses de grupos econômicos? Sim, está também. Porque os políticos recebem ajuda dessas pessoas para estar no poder, ou mesmo alguma parceria, ou mesmo facilidades como corrupção, como propina, que financia essas campanhas. E aí, como que resolve? Lógico, você tendo uma constituição que descentraliza esse poder e que quem indica os ministros do STF são os reis e os imperadores. Claro, você já ouviu falar da monarquia? A monarquia é o único regime ao qual a família imperial ou real está ligada diretamente ao povo e não está ligado politicamente com nenhum partido ou nenhum grupo de poder. E por que, Marcos, não estão? Porque a própria formação ou constituição de um cargo de chefia de Estado não passa por governar. O monarca não governa, ele apenas fiscaliza, ele apenas orienta, ele apenas é transmissor de valores. Então, você pode ter uma família imperial cuidando do povo, dos brasileiros. E cuidar do povo é cuidar da constituição, é ser a guardiã da constituição. Portanto, numa monarquia, quem guarda realmente a constituição é o monarca, é a família imperial. São eles que vão guardar a constituição, vão defendê-la contra quem? Enquanto os políticos. Então, como que você tem uma estabilidade no judiciário, na Assembleia Legislativa, em todos os setores institucionais da sociedade, para que nós tenhamos regras estáveis, longas, de longo prazo, que não deixem estável nem o comércio, nem a segurança pública e nem a convivência entre as pessoas. Simplesmente tendo uma monarquia parlamentarista no Brasil. É por isso que a gente defende a monarquia. Porque ela é a única que pode dar ao povo uma real estabilidade política, que vai dar exatamente uma estabilidade de progresso, de ter um Brasil cada vez mais próspero, gerando riquezas, menos impostos e mais condições para todos. E por que a monarquia gera tanto isso? Porque simplesmente ela vai defender o povo dos desmandos dos políticos, dos bandidos, dos corruptos. Nem todo político é corrupto. Mas muitos políticos são corruptos. E são corruptos por quê? Porque não tem ninguém que tenha moral, que tenha legitimidade, que tenha autoridade e que tenha respeito de todos para fiscalizar, chamar a atenção ou mesmo polir aquele político. Qual é o político que respeita as decisões do STF hoje? que respeita qualquer rito de pulverização do seu mandato? Que tenha impeachment do seu mandato? Qual é, hoje, o político que considera justo isso? Não tem. Porque todas as decisões são políticos. As decisões são de partidos, de grupos políticos, de gente que não quer esse ou aquele político e faz um conchavo e faz aí uma grande movimentação para tirar aquele político. Sendo que seja justo ou não. Que a decisão seja perfeita ou não. Mas, mesmo assim, a pessoa não aceita. Agora, e se fosse um monarca? E se fosse a família imperial ou real de um país? Tirando aquele político. Não há contestação. Todo mundo vai aceitar sem pestanejar. E digo mais, nenhum político vai acabar infringindo as normas, infringindo as regras, corrompendo. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que vai ferrar ele. Ele sabe que tem alguém respeitável e que, de repente, ele seja fã. Porque a maioria dos políticos, geralmente, tem como ídolo principal o monarca. Então, eles não vão querer decepcionar o monarca e vão querer estar junto do monarca e da família imperial, mesmo que seja numa festa, numa confraternização. Mas os políticos vão querer estar com a sua reputação, sem nenhuma ranhura, para se verem como homens de moral, de bem, importantes. A moral passa a fazer parte da sociedade, passa a fazer parte da vida dos políticos. Agora, presidente da república é descartável. Cada quatro anos muda, ou a cada oito anos, ou sei lá, as regras que eles vão colocar. De repente, colocam um presidente perpétuo que seja um ditador e que torne o Brasil um inferno. Você quer isso? Então, o que você tem a fazer é, primeiramente, quando começar o governo de Jair Bolsonaro, ou quando ele já estiver funcionando, que você cobre dos políticos uma nova constituição, uma constituição que tire o poder de Brasília e dê mais poder para a classe, ou a base, ou simplesmente apoie o príncipe Luiz Felipe, fazendo um referendo para uma nova constituição. Você já pensou uma constituição ser aprovada pelo povo e passando a ser avaliada pelo povo? Já pensou o famoso poder constituído? Então, você poderá ter, apoiando a constituição do príncipe Luiz Felipe. E, depois disso, precisamos de um cão de guarda, de pessoas que preservem a constituição. Aí é a hora de nós lutarmos pela volta da monarquia. Aí, voltando à monarquia, pronto. Acabou o problema. O STF vai ser indicado pelo monarca de forma técnica e acabou. O monarca coloca lá. Eles trabalham em função de quem? Do monarca. Eles trabalham em função de quem? Da família imperial. Eles trabalham, principalmente, em função de quem? Do povo. Porque o monarca é, logicamente, um representante do povo, um funcionário público que está a serviço do próprio povo. Entendeu? Por isso que os políticos não querem monarquia. Por isso que a monarquia foi demonizada desde 1889. Simplesmente porque era a solução para a bandidagem, a corrupção. Vá pesquisar, procure numa biblioteca, e procure pesquisar friamente e constantemente sobre quantas corrupções teve no governo de Dom Pedro II. Se você achar uma ou duas em 67 anos, foi muita. E todas foram punidas exemplamente e não afetaram de forma nenhuma a vida da população. É isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos uma família imperial guardando a Constituição e fiscalizando os políticos. E os políticos respeitando o nosso imperador e realmente trazendo aí uma política limpa, definitivamente, para o brasileiro, pensando, logicamente, nos brasileiros. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. E compartilhe esse vídeo. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais pessoas terão essa informação preciosa que poderá mudar os rumos da nação. Tchau!